Interlude, negócios inacabados, mais tarde naquela noite, na isolada clareira da lua, Malfurion Tempesture, Tirandi Murmureolo, discutem as consequências da invasão da legião. Parece que as raízes de Nordrassil estão se recuperando bem. Eu gostaria de poder dizer o mesmo sobre Selva Maleva. Temo que a corrupção da legião marcará a clareira para sempre. Seus druidas pensarão em algo. Talvez Isera ou Alextrasa possam... Lamento, Xandota em Pessuria, Sacerdotisa Tirandi, mas ela insistiu em ver vocês. Quem é você, garota? O que é tão urgente? Quem é você, garota? Eu sirvo a guardiã Maiev Cantonegro, aquela que jurou caçar o traidor Illidan. Illidan, explique-se. Lamento, Xandot, mas seu irmão fez um exército sombrio surgir do mar e roubou um poderoso artefato demoníaco. Mesmo agora, minha senhora luta contra ele nas Ilhas Partidas. Ela precisa de reforços imediatos. Eu irei. Eu mesma liderarei as sentinelas. Não, meu amor. Eu e os druidas podemos cuidar. Fui eu quem o libertou. A responsabilidade é minha. Então ambos devemos ir. Se o que a garota diz for verdade, Maiev precisará de toda a ajuda possível. Capítulo 5. Acerto de contas. No dia seguinte, às margens das ilhas partidas, Maiev e seus vigias tentam resistir ao ataque final de Illidan. Lá vamos nós para mais uma missão de defesa de meia hora, provavelmente. Defendam suas posições, meus guerreiros. Se a deusa quiser, Xandot Tempest Fúria virá. Aquela que ficou pelas duas bases, eu acho. Chegamos em segurança, mas alguns de nossos navios podem ter encalhado em ilhas remotas. Odeio deixar nossas tropas para trás, mas não temos tempo para esperar. Minhas corujas já fizeram o reconhecimento e descobriram a localização de Maiev. Ela e suas tropas estão sendo atacadas, mas precisaremos passar pela selva para alcançá-la. Talvez a força da natureza acelere o nosso percurso. É melhor nos apressarmos. Duvido que as tropas de Maiev consigam resistir muito mais tempo. Caraca Maiev, já está me julgando, velho. É, o foda é que... Para reparar as coisas aqui é difícil. É para cá, meu bem. Meu Deus, caranguejos, corram! Corram por suas vidas, caranguejos! Cid, na verdade. Assim será. Preparados para desafiar todos os oponentes, aí vem o caranguejo. Estou esperando você. Porcaridor. Anudorá. Porcaridor. O que são essas serpentes torpes? Não sei, mas essas criaturas me parecem familiares. Elfos, noturnos, miseráveis. Somos as Nagas. Somos o futuro. Os Ergis falam a mesma coisa. Preparar pelo menos as torres aqui, né? A caçada aguarda. Atirando esse fogofato aqui, peraí. Temos que nos abraçar. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Assim será. A minha força é sua. Claro. Anudorá. Porcaridor. Estão pronta. Asterafalador. Anudorá. Ih, rapaz. Onde devo atacar? Agora mesmo. A terra e eu somos um. Porcaridor. Assim será. Asterafalador. Nosso bosque sagrado está sendo profanado. Profanado não, cara. Rápido para salvar Maievra. Ah, Maievra. Requer mais lenha. Porcaridor. Desce a lenha neles. Asterafalador. Assim será. Anudorá. Anudorá. Porcaridor. Anudorá. Assim será. Continuem atacando. Como suspeitei. Nossos navios encalharam aqui. Os aliados especiais que trouxe do Vale Gris devem estar aqui por perto. Aliados especiais? Continue procurando. Você saberá quem são, porcaridor. Você estava com ele, não viu ele trazer os aliados? Asterafalador. Porcaridor. Deusa, ilumine meu caminho. A justiça será feita. A hora é agora. Requer mais lenha. Asterafalador. Estão prontas. Asterafalador. Gigantes da superfície. Caraca, se fossem as forças especiais guinil, velho. Eu realmente ia ficar surpreendido. Assim será. Porcaridor. Asterafalador. Estou prontas. Asterafalador. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Eu não posso mais esperar. Sua vez. Será que você quer para eu atacar com a arma Ive? Os culpados sofrerão por Kalidor Asterafalador Assim será Nossos guerreiros alcançarão Asterafalador Aludorá Terminarem a passada Por Kalidor O Deus está foda Oi Pelas árvores Alguém ameaça seu Nossos guerreiros alcançaram o inimigo Eu não posso mais esperar Imposição No fim se aproxima A hora é agora Asterafalador Asterafalador Por Kalidor Assim será Asterafalador Retreat Por Kalidor O meu caminho está limpo Assim será Assim será Assim será Assim será Já acordei Sua construção está terminada Asterafalador Ali Nossos companheiros perdidos Os gigantes da montanha Gigantes da superfície Não viam deles a eras A legião A legião está despertando muitos velhos amigos nossos De seus sonos imemoriais Estes seres poderosos serão de grande ajuda para nós Asterafalador Asterafalador Onde devo atacar Agora mesmo Nossos guerreiros alcançaram Nosso bosque sagrado está sendo profanado Precisamos chegar rápido A base da guardiã Chegamos Asterafalador Que? Assim será Chegamos A construção está terminada É Gigantes Asterafalador Asterafalador A hora não é agora não Calma A hora é agora sim A hora é agora Os culpados Só verão O que será? Nossos guerreiros alcançaram o inimigo Só para pegar essa erva do Gigante B Vamo lá Vamo lá Agora eles vão conversar Enquanto a gente Dá o ataque na base lá Louvada Louvada seja em Luna Sabia que viria Xandota em Pesfúria Fico feliz por tê-la encontrado a tempo, Maiev Sacerdotisa Tirandi Que surpresa você ter vindo pessoalmente Veio aqui para aliviar sua consciência Fiz o que tinha que fazer, Maiev Você não pode me julgar O que você fez foi assassinar meus vigias E libertar o traidor Você é quem deveria estar em uma prisão Parem com isso, vocês duas Ainda não estamos fora de perigo Maiev, qual é a situação? Ela está atacando a base, você está atacando a parede Não há mais recursos nesta área Xandor Precisamos encontrar uma mina de ouro Se quisermos reunir mais tropas Para um ataque ao complexo de Illidan Muito bem Então vamos andando A mina de ouro está aqui Agora todo mundo ataca todo mundo Diga o que pensa Vosso sagrado está sendo profanado Aí está de sacanagem Que isso Minha Zardunada levantou aqui Nossos guerreiros alcançaram o inimigo O arvoroso não pode se enraizar aqui O arvoroso não pode se enraizar aqui O arvoroso não pode se enraizar aqui Todas elas levantaram na verdade Espera, fala dó Vamos voltar com ela aqui Não usou Não usou O arvoroso não pode se enraizar aqui Não os guerreiros alcançaram o inimigo A samma as uma Porralhosa A samma as uma Lá nos guerreiros alcançaram o inimigo Terminarei a caçada Sua vez Pois bem Mostra o caminho Estou esperando você Anudora Vim se aproxima Estou esperando você Sua vez Foi fácil demais Por Kalinor Não podemos construir aí Perdemos tempo demais Quanto mais esperarmos para atacar Mais fortes as tropas de Illidan ficarão Precisamos atacar logo Xandor É muito impaciente Desenvolvindo Trânsito foda, trânsito foda A gente está formando chá neles Só para garantir E eu Terminarei a caçada Sua construção está terminada Estamos sendo invadidos Não, a gente está invadindo Esperen Eu não posso mais virar Não, não Não, não Não, não Estou esperando você Estou esperando você Sua construção está terminada Sua construção está terminada Não, não Não, não O que está fazendo aqui? Essa batalha não é assunto seu Eu errei ao libertá-lo, Illidan Vejo isso agora Você se tornou um monstro Você se tornou um monstro É isso que pensa de mim? Eu sempre Me importei com você Tirandi Só quis provar meu valor Minha força Força Bruta não é o mesmo que Força Verdadeira Illidan Não Ele derrotou o demônio com o que? Xadrez Força Bruta é o negócio de Força Verdadeira Pelo amor de Deus O cara derrotou o demônio Força Bruta negou Força Bruta negou Ah, vai derrotar minha filha É dar um fora e vai ter tudo melhor A terra e eu somos um Por calidão A justiça será feita Os bombados soperão Os bombados soperão Os bombados soperão O solto so firmigão O padre derafal Não dá mal Precisamos procurarem Ode devo atacar? A vitória está próxima A vitória está próxima, pelo menos alguém falou alguma coisa que está certa. É uma honra lutar ao seu lado, Xandor. A batalha está longe de acabar, Mayer. Illidan ainda não foi encontrado. E também não vi sinal de tirante. Como Illidan não foi encontrado? Apareça, Illidan! Acabou! Já acabou, Jessica? Ainda não, minha pequena sacerdotisa. Uma pena que você não veja as coisas do meu jeito. Agora você e o mundo inteiro verão do que eu sou capaz. Askarat! Irmão, o que você está fazendo aqui? Eu vim detê-lo, Illidan. Em vez de baní-lo, eu deveria ter colocado você de volta na jaula quando tive a chance. Eu fui fraco. Mas não mais. Jurei fidelidade a um novo mestre, irmão. Tenho uma grande missão a realizar para ele. Perdão, mas não posso permitir que você fique em meu caminho. Não se preocupe, meu amor. Encontraremos Illidan. Não importa onde ele vá. Nós o encontraremos. Faz um terremoto aí, filho. Um maremoto.